Meu nome é Guilherme Costa, tenho 30 anos. Eu sou o Aloysio Alvedê Lima Jr. Tenho 49 anos, com carinha de 30. Nasci sem nenhuma deficiência e tal. Em Manaus, vim para morar em Brasília com 2 anos de idade. E aqui fui atropelado aos 14 anos por um carro a 105 km por hora. E aí eu tive traumatismo craniano, fraturas expostas, 7 cirurgias, 7 bactérias hospitalares, de 2 a 5 paradas cardíacas, 20 dias em coma, induzido, perdi 30 quilos e fiquei tetraplégico. Meu esporte era trilha, um dia eu inventei de fazer rapel. Fui para um lugar chamado Buraco das Araras, que é um lugar muito bonito. Ele tem 80 metros de profundidade no local que a gente faz o rapel. Eu desci uma, duas, três, na quarta vez o cara falou assim, vamos fazer uma manobra. Falei, a manobra é comigo mesmo, né? Que manobra? Ele falou, é, o nome da manobra é suicídio. Falei, eita porra, esse deve ser legal esse trem, né? E foi bastante divertido, até eu cair. Parou, parou, para, 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 para tudo, para tudo. Que que porra é essa, meu? Para tudo? Fala galera, bom demais estar aqui com vocês, nós fomos, nós voltemos com a nossa websérie Caminhos da Inclusão. E a nossa websérie vai falar sobre um monte de coisas. Vamos falar sobre direitos da pessoa com deficiências, várias deficiências, vamos entrevistar um monte de gente legal. Não vai ser só deficiência física, vai ser também deficiência intelectual. É, vamos entrar em vários problemas das deficiências. Um monte de gente, vai ter especialista. Especialista, vamos falar de deveres também, né? Exato. Então, para você ficar ligado, mandar para as pessoas que precisam aí, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho